Veja, nesta edição, 13º pode ajudar nas despesas de início de ano. CEMOB continua a legalização de mototaxistas em Belém. Comércio gera mais de 4.500 empregos no Pará. O FPA tem o primeiro indígena graduado em contabilidade. Igreja de Belém e Secretaria de Turismo juntas em prol do turismo religioso. Academia Paranense de Letras promove concurso de poesia. Espetáculo narra a vida de Antônio Tavernar. E uma entrevista ao vivo com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Hoje é terça-feira, 17 de dezembro. Nazaré Notícias já está no ar. Muitos pais enfrentam grandes despesas no início do ano. Impostos, taxas e material escolar estão entre as mais frequentes. Por isso, diminuir os gastos pode dar tranquilidade para começar o ano. Economizar na compra do material escolar pode representar um bom começo. Algumas listas custam caro, por isso é preciso planejar. O PROCON divulgou a relação de materiais que podem ser cobrados pelas escolas. Algumas escolas já repassaram aos pais ou responsáveis de alunos a lista de material escolar. Para orientar melhor os consumidores, o PROCON divulgou no endereço www.procon.pa.gov.br a lista de materiais que podem ser cobrados. No endereço, os pais também encontram outras orientações. Nós tiramos uma média com relação aos materiais que vêm nas listas, que as escolas encaminham para cá e a gente faz uma análise das listas, encaminha para as escolas e monta então essa lista para a gente poder orientar as demais escolas. Algumas escolas mandam a lista de material escolar para que o PROCON analise ainda em outubro. São considerados abusivos na lista das escolas materiais de uso coletivo, como álcool, tinta para impressora, pincel para quadro e papel higiênico. Todo material de uso coletivo, como descartáveis, papel higiênico, medicamentos, pincel para quadro branco, material de uso dos professores, material de uso da escola, papel, ofício, tinta para impressora, toner. Então isso é considerado material abusivo. Quem constatar que a lista de material escolar apresenta demandas abusivas deve denunciar ao PROCON. Quando as pessoas tiverem dúvida com relação ao material que estiver sendo solicitado, elas podem telefonar para o PROCON e tirar essa dúvida. Além de acessar o site do PROCON para consultar essa lista no www.procon.pa.gov.br. Podem telefonar também para o PROCON através do 373-2807 ou 373-2822. A lista de material escolar solicitado pela escola corresponde à demanda de todo o ano letivo. Isso, é para o ano todo. E os pais também podem estar entrando em acordo com a escola, se eles não tiverem condições de entregar, às vezes tem mais de um filho, não podem entregar o material todo, eles podem estar entregando metade do material agora e a outra metade no segundo semestre. E falando em escolas, estão abertas as matrículas para o ano letivo de 2014 nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Boa Vista, em Roraima. O prazo termina dia 20. Todas as matrículas devem ser realizadas pelo telefone 0800 280 3536, das 7 da manhã às 19 horas. Os pais ou responsáveis interessados em matricular a criança deverão solicitar a vaga através da central de ligações. A criança será direcionada à escola mais próxima do seu endereço. Mais uma interdição será necessária no complexo do entroncamento em Belém para dar continuidade às obras do BRT. Hoje o bloqueio é na Avenida Almirante Barroso. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, a interdição vai das 10 da noite até às 5 da manhã na Avenida Almirante Barroso no sentido de saída de Belém no trecho que fica em frente ao Parque de Exposições. Por não se tratar de uma interdição em tempo integral, não será necessário fazer desvios por outras ruas. A interdição acontece por conta de obras de água e esgoto que estão sendo realizadas no local. Pelo menos até o dia 19, outros trechos no entorno do entroncamento também serão interditados. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E ainda sob trânsito, segue até quinta-feira mais uma etapa da concorrência pública promovida pela CEMOB para selecionar mototaxistas aptos a atuarem em Belém. Ao todo, 793 mototaxistas participam de mais esta etapa rumo à legalização. Na primeira fase do processo, dos 805 candidatos inscritos, 359 foram habiletados automaticamente e 446 tiveram o prazo de uma semana para corrigir a documentação apresentada. Desses, apenas 12 não regularizaram sua situação e foram eliminados do processo. O segundo envelope é referente à proposta técnica reunindo documentos relacionados ao veículo. Entre eles, a pólice de seguro contra riscos para o condutor do veículo e para o passageiro, CNH na categoria há por no mínimo dois anos, comprovante de propriedade da motocicleta na cor branca com jurisdição em Belém, certificado de registro e licenciamento do veículo e comprovante de que não apresenta 20 pontos na CNH nos últimos 12 meses. Após o término de abertura do envelope 2, haverá uma outra fase para recursos. E somente após terminado todo o processo, serão então anunciados os primeiros mototaxistas regulamentados de Belém, dentro das comemorações pelo aniversário da capital. A Receita Federal liberou a consulta ao sétimo e último lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013. Uma parte do dinheiro está depositado na conta corrente indicada pelos contribuintes. O outro grupo de contribuintes só receberá os valores da restituição no próximo dia 20. O contribuinte que não estiver nesta relação é porque caiu na malha fina. No estado do Pará, 20.371 contribuintes ficaram retidos em malha fiscal, sendo 13.804 em Belém. Para fazer a consulta, o contribuinte deve acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone no número 146. E falando em Imposto de Renda, hoje recebemos o planejador financeiro Pedro Loureiro. A repórter Larissa Cristina aproveita para conversar com ele sobre a liberação à consulta ao sétimo lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2013. Larissa. Marcos, quem caiu na malha fina este ano já pode se planejar para não cometer o mesmo erro em 2014. O Imposto de Renda é o tema da nossa entrevista de hoje. Se você quiser participar, basta ligar para a gente através do 40069211, que o Pedro está aqui conosco para tirar todas as dúvidas. Pedro, estamos ainda em 2013, mas a gente já pode se preparar para a próxima declaração em 2014? Pode, pode. O que acontece é, você tem, muita gente cai na malha fina, inclusive não é por sonegação. O que a gente imagina, caiu na malha fina e é um sonegador. Não é. Às vezes é por erro mesmo, erro de preenchimento, não foi bem informado, fez na pressa lá no finalzinho e caiu na malha fina. E receber o dinheiro de volta, que está acontecendo com alguns, é maravilhoso. Então, uma das formas que você tem de ou receber uma restituição mais interessante ou pagar menos imposto é quando você, ainda no ano que antecede, no caso agora 2013, você deposita dinheiro na previdência privada. Não é qualquer modelo de previdência. Tem que ser um modelo que a gente chama de PGBL, P com P, que é Plano Gerador de Benefício Livre. Tudo que for depositado ainda esse ano, quem vai fazer um plano novo, eu recomendo que faça um plano até dia 20 ou até a próxima segunda-feira, no máximo, porque existe um tempo para gerar no sistema esse plano. Quem já tem, pode fazer depósitos até um pouquinho depois. Então, tudo que for depositado esse ano, no PGBL, ele, respeitando até 12% da renda bruta tributável anual, ele pode ser abatido no imposto de renda. Independente de ter sido depositado mensalmente, de uma vez só, porque muita gente tem essa confusão. Pensa, mas eu não depositei o ano inteiro, vou colocar só dezembro, só o equivalente ao mês? Não. O seu benefício é pelo ano. E é uma boa alegria no imposto de renda do ano seguinte. Agora, qualquer pessoa pode optar por fazer esse plano de previdência privada? Pode. Qualquer pessoa pode optar. Existem aquelas pessoas para quem é mais recomendado. Porque previdência privada só tem uma exigência. A pessoa tem que, legalmente, ela tem que existir. Ou seja, o pai e a mãe querem fazer para o filho que ainda não nasceu. A esposa está grávida e ele quer fazer isso. Não pode. Você precisa ter um documento. A partir daí, qualquer pessoa pode ter. Só que o PGBL, que é o que permite esse benefício de ferimento no imposto de renda, você tem que ter... são aquelas pessoas que, como a gente diz, pagam imposto de renda. Nós preparamos um quadro só para mostrar o que são as pessoas que têm a renda bruta tributável. Porque quem não tem renda bruta tributável não tem por que fazer o PGBL. Então, quem é, normalmente? É o assalariado. Quem recebe salário, vencimentos, honorários. Quem é o representante comercial, autônomo. Quem é conselheiro de administração, conselho fiscal, de cooperativa, dos conselhos regionais, por exemplo, como conselho de administração, de medicina, qualquer outro. Diretores ou administradores de empresa, titulares de empresa individual ou de empresa limitada. Na verdade, esses são os principais. Existe uma gama muito grande. Eu botei no meu blog, que é www.pedrorloureiro.com, a relação de todas as receitas tributáveis, que muita coisa não é. Por exemplo, o lucro do sócio de uma empresa, isso não é tributável. Então, um sócio que pega, por exemplo, não tem prolabore, ou prolabore é muito baixo, mas prolabore, vamos dizer assim, é o salário do patrão, retirada do patrão, mas tem lucro elevado, o lucro não interessa para o PGBL, interessa o prolabore. Então, você tem que tomar esse cuidado. Basicamente, feito isso, qualquer pessoa pode fazer. E como é que a gente pode ter um exemplo, Pedro, de que forma essa previdência vai contribuir para descontar o meu imposto de renda? Não, você tem que respeitar os 12%, como eu disse, da renda bruta tributável, não é da renda bruta total, é da tributável. Nós fizemos um quadro com exemplos simples, mas é como funciona. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tem uma renda bruta anual tributável de 50 mil reais. Ele pode abater no PGBL até 12%, ou seja, 6 mil reais. Com isso, o que é que ele vai fazer? Ele pega a renda bruta tributável, 50 mil reais, ele vai botar na declaração de imposto de renda dele, vai haver um espaço para o PGBL, aí ele coloca os 6 mil e, fazendo a subtração, vão virar 44 mil. O que significa isso? A nova renda bruta tributável dele vira 44 mil. Ou seja, todos os impostos, o imposto de renda que ele pagar, ele vai incidir sobre o quê? Sobre 44 mil, não sobre 50 mil. Isso vai dar, vamos fazer uma matemática bem simples, do dinheiro que ele colocar, 30% ele vai ter de benefício. Ou na restituição, ou vai pagar menos. Ou seja, isso é uma rentabilidade, né? Você coloca, quanto você colocar, um terço, ou quase um terço, 30%, o governo está te dando de benefício. Pedro, a gente já já continua conversando sobre a restituição do imposto de renda. Se você quiser participar, pode ligar para a gente através do 40 069 211. Nós voltamos daqui a pouco com mais informações. Agora eu volto com você, Marcos. E ainda sobre economia, o setor do comércio gerou este ano, no Pará, mais de 4 mil e 500 postos de trabalho. O que coloca o Estado como líder na geração de empregos formais e informais na região norte. Segundo o estudo do Diese, Pará, a economia do Estado receberá quase 3 bilhões de reais neste final de ano por conta dos pagamentos das duas parcelas do 13º salário. E a expectativa é que esse dinheiro a mais possa aquecer o comércio e incentivar a criação de novos postos de trabalho. O estudo também revela que só no mês de outubro, a maioria dos estados da região norte tiveram saldo positivo de empregos formais, que é um comparativo entre o número de admitidos e demitidos do setor. O Estado do Pará foi o que mais gerou emprego nos últimos 12 meses, tendo um saldo de 7.617 pessoas com empregos formais, seguido pelo Amazonas com 4.844 e pelo Tocantins com 1.803. Na quarta posição ficou o Estado de Rondônia com 1.539 e na quinta o Amapá com 1.350. As últimas colocações ficaram com Roraima, que teve saldo de 788 e o Acre com 349. E quem está na busca por uma oportunidade de emprego, hoje há vagas para peixeiro, açougueiro e vendedor pracista. Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador, em Belém, localizada na Avenida Magalhães Barata, número 53. Nosso assunto agora é justiça. Uma pesquisa divulgada através do Índice Nacional de Acesso à Justiça revelou que os moradores das regiões norte e nordeste têm entre 0,04 e 0,07 de alcance à justiça brasileira. O Pará aparece nos últimos lugares da pesquisa. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, as duas regiões têm índices que alcançam metade do acesso à justiça no sudeste e no centro-oeste. As unidades federativas com os maiores índices são Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. A média nacional ficou em 0,13 e 16 estados ficaram abaixo dessa média. O cálculo leva em consideração o Índice de Desenvolvimento Humano e também informações sobre órgãos e instituições ligados à justiça. Mais informações podem ser acessadas no portal www.acessoajustiça.gov.br. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E o acesso à justiça é tão complicado que em Belém a Ordem dos Advogados do Brasil divulgou um relatório sobre a situação dos conselhos tutelares. Os advogados propõem melhorias para que sejam respeitados os direitos de crianças e adolescentes. Os conselhos tutelares têm autonomia na gestão e atuam na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. O principal documento, que deve ser do conhecimento do conselheiro tutelar, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o dever de zelar pela garantia da sua plenitude do direito de criança e do adolescente. Seja de classe baixa, classe alta, não importa. Tem que assegurar o direito de criança e do adolescente de uma forma completa. O papel dele é acompanhar, fiscalizar e orientar as famílias para que esse direito seja resguardado. E na cidade da família, acionar o Estado, nessas variadas formas, para responder conforme a sua competência. O conselheiro tutelar é escolhido pela população em um processo eleitoral. Por conta de uma determinação nacional, esse processo deve sofrer mudanças. Atualmente estamos no processo de transição, que ano passado houve uma mudança legislativa no Estatuto da Criança e do Adolescente. Até ano passado o mandato do Conselho Tutelar era de 3 anos, agora com a nova lei vai passar a ser 4 anos. Só que por conta de, também na lei, definir que a partir de 2015 a eleição vai ser em 4 e 4 anos, ainda há muitos conselhos tutelares com vigência em seus mandatos. E aí está uma passagem de transição orientada pelo Conselho Nacional, que caso o Conselho Tutelar esteja em vigência, seu mandato foi prorrogado até o início de 2016, para que abra espaço para que em 2015 forme esse processo unificado e com o mandato que vai ser de 4 anos. O relatório elaborado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB do Pará, que visitou as sedes dos conselhos em Belém, apontou aspectos que precisam de melhorias, como a estrutura física dos conselhos e a qualificação dos conselheiros. Além disso, o número de conselhos precisa ser maior para dar conta das demandas da população. Atualmente existem 7 conselhos tutelares em Belém. Segundo recomendação do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, o ideal seriam 14 unidades. O conselheiro tutelar atua junto a outras instituições, fiscalizando casos de negligência familiar, maus tratos a crianças e de violência sexual contra crianças e adolescentes. E ainda cuida para que sejam tomadas as medidas necessárias quando há constatação desse tipo de violação de direitos. No evento em que lançamos, tivemos uma boa representação, que impese a ausência, principalmente da Prefeitura e da FUNPAPA, no evento, as conselhas tutelares estavam representadas, o Conselho de Psicologia, a Defensoria, o Ministério Público. E aí, a partir desse momento, a gente vai intensificar as reuniões mais específicas, mais deliberativas, para que a Prefeitura de Belém dê uma satisfação à própria sociedade e às crianças e adolescentes, para melhorar esse atendimento do Conselho Tutelar em Belém. E você acompanha ainda nesta edição, o FPA tem o primeiro indígena graduado em contabilidade. Igrejas de Belém e Secretaria de Turismo juntas em prol do turismo religioso. E voltaremos a falar sobre imposto de renda com Pedro Loureiro. O Nazaré Notícias volta já. E voltamos com uma boa notícia. Um estudante indígena defendeu o seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal do Pará. Jorge é o primeiro estudante indígena a defender um trabalho de conclusão de curso na UFPA. O aluno de Ciências Contábeis é da etnia Tembé. Dedicou-se a um ano e meio de pesquisas com o colega Cristiano de Souza Guiar. E juntos conseguiram um conceito excelente na defesa. Jorge é o primeiro indígena de sua aldeia a terminar a universidade. Estou muito feliz com isso, é uma realização, não só para mim, mas para o povo indígena também. Eu sinto que aqui a responsabilidade não é só minha, porque por trás de mim também tem todo um povo que está acreditando, está confiando. E eu sinto uma realização para a comunidade, para o povo indígena também, principalmente para o Itembé. A gente ainda não tem nenhum índio Tembé que conseguiu concluir um curso universitário. Da aldeia de Jorge, 13 pessoas ingressaram na UFPA. Foram muitas as dificuldades e 11 desistiram ao longo do caminho. Só que a grande maioria não conseguiu se adaptar à cidade, às condições que a gente teve que enfrentar aqui, às precárias condições. A gente teve que passar um ano morando em um almoxarifado lá da FUNAI, que não tinha alojamento. E faltava dinheiro até às vezes para vir para cá, para a universidade. E depois foi melhorando, mas algumas pessoas não conseguiram enfrentar essa dificuldade e acabaram desistindo. A saudade de casa também é uma coisa que é muito forte. A pesquisa de Jorge teve como tema Contabilidade em Instituição Indígena, um estudo da prestação de contas da Associação do Grupo Indígena Tembé, das aldeias Sede e Ituaçu. E a gente já teve uma associação, que foi antes dessa que ela faliu por falta de um profissional de contabilidade. E eu vi essa necessidade e vi que a ditada, que foi sobre a qual eu escrevi, estava caminhando para o mesmo rumo da outra. E resolvi fazer esse estudo para aplicar a contabilidade, verificar quais eram os reais problemas contábeis e aplicar a contabilidade para não deixar que ela viesse a falir, que ela viesse a ficar com dívidas, ficar inadimplente. O curso foi uma decisão dos caciques da aldeia que Jorge acatou. Hoje, ele volta para trabalhar nas associações da aldeia. Dessa associação, que é a mais velha, da Gitase, e das outras associações que a gente tem lá também, uma cooperativa que a gente tem, já está meio que designado para que eu vá tomar de conta da contabilidade delas. Já venho fazendo alguns trabalhos, quando eles têm alguma dificuldade, alguma dúvida, eles me ligam, eu faço balanço patrimonial da cooperativa, que é um pouco mais complicado. Para a orientadora da dupla, fica a sensação de dever cumprido e de satisfação. A avaliação é muito positiva, né? E assim como ele, no dia da apresentação do TCC dele, ele se pintou, né? Ele estava com a cara pintada, né? De Rucum. E aí eu perguntei para ele, Jorge, essa pintura significa o quê? Aí ele falou, de guerreiro. Aí eu falei, mas é porque você realmente foi um guerreiro. O trabalho do Cristiano e do Jorge teve um retorno social. Através dele, foi elaborada uma cartilha ensinando as associações sobre como prestar contas de convênios. O retorno social desse trabalho foi a cartilha que o Jorge e o Cristiano elaboraram, né? Porque falar que uma associação não sabe prestar contas ou que tem dificuldade porque não tem um profissional contábil lá, já é de praxe, né? Todas as associações dos povos tradicionais da Amazônia sofrem disso, né? Sofrem da carência de saber prestar contas. Então, o trabalho deles foi além nesse sentido, né? Criou, foi elaborada uma cartilha onde eles explicam como deve ser feita a prestação de contas, né? E falando em comunidades tradicionais, um seminário em Belém discute as consultas prévias a esses povos da Amazônia. Entidades que representam quilombolas, índios e ribeirinhos querem poder vetar empreendimentos que tragam impactos para a floresta e suas comunidades. O primeiro seminário de consulta prévia aos povos tradicionais da Amazônia acontece hoje na Universidade Federal do Pará com a presença do Ministério Público, Especialistas e Estudantes. E vamos voltar a falar de economia com o planejador financeiro Pedro Loureiro. A repórter Larissa Cristina conversa com ele sobre o imposto de renda liberado ontem pela Receita Federal. Larissa. Marcos, vamos voltar logo tirando a dúvida da Calinha do bairro de Nazaré que ligou pra gente. Pedro, ela quer saber a partir de que idade ela consegue o abatimento para o pagamento desse imposto a receber. Olha, quem tem direito, na verdade depende da idade, né? São duas formas da pessoa ter esse benefício usando o PGBL. Uma é se ela já tem uma renda tributável e paga imposto de renda. Então, isso independe da idade. Se ela declara imposto de renda, ela terá esse direito. Assim como não tem uma idade máxima, você pode já estar aposentado, tem renda e pode fazer um PGBL sem problema nenhum. A outra forma é quando você tem um dependente. Tem que ser dependente mesmo, tá? Um casal que é separado, o filho está na declaração do pai, ele é dependente do pai, ele não será da mãe. Ele não pode ser dependente dos dois. Então, existe o que a gente chama dos planos jovens, que pode ser feito, nasceu, registrou, já pode ser feito. Então, ele entra como dependente do pai ou da mãe. Quem vai ter esse benefício é o pai ou a mãe. Então, o que depende não é a idade, depende é ter renda tributável e fazer o imposto de renda. O Carlos Fernando, do bairro do Guamá, ele quer saber, então, nesse caso, se ele contratou um PGBL para o filho, vai ser descontado no imposto de renda dele, caso ele seja menor de idade? Sim, ele tem que ter feito, desde a contratação, isso já tem que estar bem claro, né? Que o filho está na declaração dele, que ele é o patrocinador, que a gente chama. Então, é um plano feito no nome do filho, mas ele como patrocinador. Isso precisa estar bem amarradinho, senão ele pode ter problema, como os que caem na malha fina, às vezes, sem a intenção de fraudar, mas caem por um erro de preenchimento. Agora, Pedro, quem quiser descontar mais do que os 12% que são previstos dentro dessa previdência privada? Olha, é o ideal até, né? Você guardar mais ainda. Então, vamos usar o exemplo que nós mostramos no primeiro bloco. A pessoa tinha direito, ali naquele exemplo, de até 6 mil reais depositar num PGBL para ter o benefício. Vamos imaginar que essa pessoa, o interesse fosse guardar 10 mil, 4 mil a mais. O que ela deveria fazer? 6 mil ela coloca no PGBL e ela faz um VGBL, com V de vida, que é vida gerador de benefício livre, e ele faz 4 mil reais. Por quê? Porque o vida gerador de benefício livre não dá benefício no imposto de renda, mas também você só paga imposto de renda quando recebe dinheiro em cima do que rendeu, não em cima do valor total. Então, a pessoa tem que fazer uma combinação. Não adianta ultrapassar os 12%, porque você não tem benefício acima de 12%. Sabemos, Pedro, que muitas pessoas, elas não optam por essa previdência privada porque acreditam, na verdade, ou já tem uma aposentadoria garantida, não querem pagar esse outro instrumento. Essa previdência só serve para aposentadoria? Não. Ela serve de diversas utilidades. Vamos imaginar. Existe um modelo que é o de renda temporária. Vamos imaginar que você é um profissional liberal, pensa em fazer um curso fora daqui a 10, 12 anos, um mestrado, um doutorado, e não quer apostar em bolsa, porque não sabe se vai ter direito ou não. Você pode fazer uma previdência, abater o PGBL, tudo normalmente, e usar uma renda de 4 anos, digamos, que é o período que você vai se ausentar da cidade, vai ficar sem renda. Essa é uma forma. A segunda é, quando chegar lá na frente, na aposentadoria, você não transforma em renda. Você pega esse dinheiro e saca de uma vez só e utiliza como quiser. Ou você para de contribuir, deixa rendendo e saca só quando necessário, a cada dois meses, a cada seis meses. Então, o fato é que você tem diversas destinações para esse dinheiro. Porque ele é seu, ele está guardado. Inclusive, tem gente que tem, que é um medo que as pessoas têm, mas e se eu morrer? O que é que vai acontecer com esse meu dinheiro? Ele vai funcionar como um seguro. O seguro de vida, ele não passa por inventário, autorização do juiz para pagar, nada disso. Quem é o beneficiário, ali naquela pólice, recebe aquele dinheiro muito rapidamente, uma semana, 10 dias no máximo. A previdência privada, o fundo acumulado, funciona da mesma forma. Você vai receber também muito rapidamente, sem entrar em inventário, sem nada. Igual o seguro de vida. Agora, tem que ver bem o seguinte, ele não é para quem é o herdeiro natural. É para quem é beneficiário. Então, eu tenho esposa e filhos, eu quero colocar só no nome da esposa, vai só para a esposa o dinheiro. Colocar só para o nome dos filhos, vai para os filhos. Ou faz a distribuição. Pedro, quem também ligou para a gente foi o Roberto Marinho. Ele deu o seguinte exemplo, no imposto de renda dele, ele quer tentar restituir, no caso, ele quer declarar o plano de saúde da filha. Só que esse plano de saúde, ele está sendo descontado, ela é dependente da esposa dele. Nesse caso, ele pode colocá-la no imposto de renda dele? Olha, não. Se ela está descontando pela mãe, a melhor coisa é que ela coloque na declaração da mãe, para evitar problema. A receita sempre tem uns plantons que eles orientam, mas é melhor. Tanto que hoje, se você pegar, por exemplo, imagine um casal e um filho, o filho é dependente deles no plano de saúde. Mas esse filho já declara o imposto de renda. Se você pegar o extrato que a administradora lá do plano de saúde manda para você, vem o nome de cada um. Então, o certo é, o pai coloca o nome dele na declaração dele, o valor, a mãe e o filho na dele. Não é mais como antigamente, que somava aquilo tudo. Ah, mas é a mãe que desconta no salário dela. Não, agora é cada um desconto seu. Se a filha é menor de idade e está na declaração da mãe, eu acho que, salvo se mudar alguma coisa, porque a legislação pode mudar de um ano para outro, ele deveria realmente colocar o abatimento para a mãe. Mas a Receita coloca lá, a Receita Federal sempre coloca um plantão para tirar essas dúvidas. Pedro, agradecemos sua participação aqui dentro do Nazaré Notícias. A gente lembra que o planejador financeiro Pedro Loureiro está conosco aqui todas as terças-feiras para tirar dúvidas a respeito de planejamento financeiro. E se você quiser sugerir temas para a gente, pode ligar para o 4006-9211. Agora eu volto com você, Marcos. Em Macapá, parte das cartas enviadas pelas crianças para a campanha Papai Noel dos Correios não foram adotadas. O prazo para os padrinhos foi prorrogado até a última sexta-feira e, mesmo assim, das 6 mil cartinhas entregues, 1.500 não foram adotadas. Já em Rio Branco, no Acre, os pedidos podem ser atendidos até hoje. Voluntários que queiram fazer a doação dos presentes devem comparecer na Agência dos Correios. As cartas são de crianças de escolas públicas e de comunidades carentes. A Arquidiocese de Belém e a Secretaria de Estado de Turismo do Pará assinaram um termo de cooperação técnica para juntos promoverem ações de incentivo ao turismo religioso. Para fomentar a formação de produtos e serviços de turismo religioso, caberá a CETUR coordenar as atividades de articulação com as empresas privadas voltadas ao desenvolvimento de política pública, produtos e serviços do segmento. Já a Arquidiocese de Belém fará articulação interna com o clero, com as comunidades e com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com o objetivo de mobilizar e envolver a comunidade religiosa. O convênio terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado mediante aditivo específico. O Sírio de Nazaré, recentemente reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco, é o principal produto turístico do Pará em atração de turistas e geração de receita. Em 2014, Belém completará 398 anos e para homenagear a capital, a Academia Paranense de Letras promove um concurso de poesia. A repórter Patrícia Nascimento tem os detalhes. Marcos, as inscrições para o concurso seguem até o dia 12 de janeiro de 2014. Quem vai falar um pouco mais sobre esse concurso de poesia para a gente, falar das regras para as inscrições, é a professora Edila Mar, que é a primeira secretária da Academia Paranense de Letras. Professora, qual o principal objetivo desse concurso de poesia? Homenagear a cidade de Belém, sobretudo porque nós estamos às vésperas dos 400 anos da cidade, então a Academia não pode ficar à margem desse festejo todo que será elaborado em torno da nossa querida cidade de Belém. Então nós vamos começar com este concurso de poesia Cidade de Belém. É a primeira versão. Nós não conseguimos patrocinador para dar premiação em dinheiro, mas o troféu e o diploma ofertado pela Academia valem por muito mais que qualquer dinheiro, porque a Academia Paranense de Letras avalizando um trabalho, premiando um trabalho, esse diploma abre portas. Agora, professora, quais são as principais regras desse concurso? Qualquer pessoa pode se inscrever? Como é que vai funcionar? Qualquer pessoa residente no estado do Pará pode se inscrever. E as poesias devem ser em homenagem a Belém ou falar de alguma coisa que se relacione diretamente com a cidade. Nós queremos atrair a participação dos estudantes. De qualquer série, de qualquer curso, nós gostaríamos da participação dos estudantes. Esta premiação será entregue em uma sessão especial em homenagem à cidade de Belém, possivelmente no dia 30 de janeiro. Agora, os critérios para a seleção dessas poesias vão ter quantos julgadores? Como é que vai ser isso? São três julgadores. Por isso, nós pedimos, se a inscrição for feita pela secretaria, que o escritor leve três vias do seu trabalho. Se for por e-mail, nós imprimimos as três vias. São três vias que serão distribuídas para três julgadores. Essa comissão será designada pelo presidente da academia, ao fim da inscrição, que deve terminar no dia 12 de janeiro. Foi de 11 de dezembro até 12 de janeiro de 2014. Então, os critérios serão adotados pelos julgadores. Aqui é a construção, imagens, metáforas, a beleza do poema em si, a originalidade, tudo isso conta. Certo. Muito obrigada, professora. Então, todos estão convidados para participar, principalmente os estudantes, não é isso, professora? São convidados para participar do concurso de poesias da Academia Paraense de Letras, que segue com as inscrições até o próximo dia 12 de janeiro de 2014. Marcos, é com você. E falando em poesia para homenagear os 105 anos de Antônio Tavernar, poeta paraense, foi montado um grande espetáculo em Belém. Música e teatro narram a vida deste ícone da literatura paraense. O espetáculo é uma grande homenagem e um sonho antigo do poeta Carlos Correia. O grande objetivo deste show é celebrar Antônio Tavernar no palco, através da música, do teatro e, claro, da sua palavra. Então, o Suave Serenata é um espetáculo em que a gente parte da poética do Tavernar para mostrar essa poética para a plateia, abraçada a música e as cenas sobre a vida dele e sobre a obra e sobre o drama pessoal que ele viveu, que foi a doença que o vitimou. As vibrantes que vêm longe de palmeiras drabejantes, as calícias brutais, bruscas no vento, e mais ardentes do que dois amantes, no seu beijo melhor. Um grande espetáculo que homenageia um ícone da cultura paraense, Antônio Tavernar. Para contar essa história, a apresentação trabalha com teatro e música. O Tavernar foi um letrista, foi um poeta, foi um dramaturgo. Ele trabalhou com tudo isso que a gente tenta botar em cena, que é teatro, música e a literatura, que é a literatura dele. O Versivox nasceu de uma conversa minha com o Júnior Cabrali, que era já meu amigo e era diretor musical dos espetáculos teatrais que eu fazia. E uma necessidade que eu sempre tive de retomar um contato que eu tinha com a música. As pessoas acham que o Carlos foi aprender música para fazer isso. Não, eu já estudava música, só tinha pudor de mostrar isso. Ainda tem. A importância é de a gente mostrar que literatura é viva, que literatura sim parte do livro. O livro é a peça fundamental. Tudo que nós fazemos é para motivar o público a se dirigir ao livro, mas a literatura é viva. A literatura nos faz cantar, nos faz criar cenas. O espetáculo completo será exibido durante a programação de fim de ano da TV Nazaré. Eu fico muito comovido com essa parceria. Em primeiro lugar, porque o Taverná era devoto de Nossa Senhora de Nazaré. O nome do poeta é Antônio de Nazaré Frazão Taverná, porque ele nasceu no Sírio. Então tem um enlace afetivo importante. E essa beleza de sabermos que o nosso trabalho vai ser levado para um público não só do estado do Pará, mas de outros estados e de outras praças do próprio Pará. Então é uma alegria sem fim. Só reforçando, o espetáculo suave Serenata será exibido durante a programação de Natal, dia 27 de dezembro, às 21h, aqui na Rede Nazaré de Televisão. Começa hoje a programação Natal com Arte em Toda Parte, que vai apresentar ao público paraense vários concertos com músicas natalinas. Os espetáculos serão interpretados ao ar livre pela Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, em Belém, no distrito de Coraci e também em Castanhal, no nordeste do estado. A apresentação de hoje será em frente à Igreja de São João Batista, no centro de Coraci, às 20h. O encerramento da programação está marcado para o próximo sábado, dia 21, na Praça dos Doze Apóstolos, no município de Castanhal. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!